Um bebê, um bebê Só deixa passar? Vou sair Agora, olha agora, olha agora É, vou passar aqui É um doido esse Toninho, meu! Que bebê? É de bebê, ô maluco! Abre o olho, irmão, olha Deixa eu te explicar só Bem bolada, sensacional Um bebê Olá, pode passar, amor Você deixa? Pode passar Oi Obrigado E aí? Você é coisa que se passa? O que? Você falou que era um bebê Eu falei, você escutou algum choro aqui? Você falou bebê Bebê, bebê querosene Que bebê é? Cara de pau Fala assada do que? Fala assada sim Quer ir comigo? Bora sozinha Vamos tomar um quichu com nós dois O querosene Tá pronto É o que eu falei pra você Que é o bebê E é da amarelando, hein? O bagulho tá estralando, hein? Beleza? É nóis que tá Beijo Fui Ai, vamos rir Vamos rir Ó, mais uma Mais uma Bebê Ó, pode passar Ah, pode passar Posso? Pode, pode Obrigado, hein? De nada Valeu Lá vai ele, ó Cara de pau Tempo, mano Todo mundo vai beber, mano Bebida, você não tá vendo? Uma garrafa de que? Hã? Eu achei que era uma criança Por que que eu vou dar um lugar pra você? Você viu? Você escutou algum choro? Não é preferencial Não vou dar um lugar pra você Vai lá pra trás Tá tirando Não, peraí, né? Tirando Que nenê, moleque Aí, ó Ia te chamar pra beber lá com nós Tô fazendo churrasco Ai, ai, sensacional Que bebê? Você escutou algum choro, querido? Não, filho É delícia Eu não tô, mano Tá bom Beleza, então Filho mesmo Vou beber o bagulho Antes de chamar pro churrasco Já não vai mais, seu trouxa Vacilão Beleza aí, ratão O bagulho vai ser louco hoje à noite, hein? Vocês ouviram o que vai acontecer Bebê Bebê, bebê Posso passar aí? Pode passar, por favor Bebê E aí, deliciou, beleza, mano? O bagulho vai ser louco hoje à noite lá, hein? Obrigado O bagulho vai ser louco Os malucos acendam a churrasqueira Era 11 horas da manhã, maluco Você é louco, Joe? O bagulho vai ficar Você é louco, cachoeira Daqui a pouco aí se faz Isso aí é o quê? É uma manga É uma manga sem caroço Não, é bebê de bebida mesmo Trouxa foi vocês que deixou passar aí Você já apagou o leite? Eu vou levantar Não, calma aí Deixa eu falar com vocês, mano O que eu falei? Não, tudo bem Calma aí, mano Posso falar? Boa estrada